Cidade na Copa, rumo ao Hexa, Brasil. Patrocínio Unopar, vestibular agendado Unopar. Inscreva-se já e venha estudar na maior e melhor universidade à distância do Brasil. Apoio, SAF assistencial, todo mundo tem. SAF, nova imagem, novos ideais, na torcida pelo Hexa. SOSERT, engenharia e terraplenagem, desde 1987 fazendo parte do progresso da cidade. DAFEL, alumínio, ferro e aço, fortalecendo as estruturas da sua construção. Teremix, a concreteira da cidade, desde 1991 concretizando sonhos. Estamos aqui na Granja Comaria, estou aqui ao lado do Casa Grande, comentarista da TV Globo. Casa Grande presente, acompanhando esse início de preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Casa Grande, o que você pode falar desse ambiente aqui na Granja Comaria? Antes eu vou te fazer uma pergunta, porque nós estamos aqui pela imprensa local, obviamente também pelas redes sociais. A sua ligação com o Teresópolis, como é que é, já veio outras vezes, como é que você pode fazer um resumo para a gente? Eu gosto da cidade, adoro o clima. Sou de São Paulo, então me adapto bem ao clima mais frio, montanha e tudo mais. Profissionalmente, eu só vim para cá sempre para cobrir seleção brasileira. Na minha época não existia a Granja Comaria, era a toca da raposa quando eu joguei na seleção. Agora, assim, eu me sinto bem aqui, para mim é ótimo, sempre que tem preparação aqui eu gosto. Tá certo, em relação à seleção brasileira, preparação, vem aí a Copa do Mundo, você pode falar um pouquinho da nossa seleção? Olha, a seleção foi muito bem nas eliminatórias, muito bem nos últimos anos todos também. Eu gostei da convocação dele, uma preferência aqui ou outra, mas muito pouco, nada que pudesse criar uma contestação, uma polêmica. Então eu espero que o Brasil consiga desempenhar na Copa o que eles fizeram nas eliminatórias. Acontecendo aquilo, é uma grande favorita da Copa do Mundo. Tá certo, eu vou agradecer. Só para encerrar com você rapidinho, Casão, a gente que interessou, a gente tem realmente um alto índice, como você já fala abertamente sobre isso no Fantástico, estreou a série Prisão Química, e você fala abertamente que a gente que interessou, a gente tem um alto índice de apreensão de entorpecentes. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem está te acompanhando, e obviamente acompanhou para todo o Brasil, para todo o mundo, nessa série do Fantástico, a importância de se libertar das drogas. Eu acredito que o problema com drogas, dependência química, seja um dos maiores problemas no mundo, depois das guerras que vêm acontecendo. Assim, cara, aquilo que passa sendo Fantástico, a escolha é da pessoa. Você não pode forçar ninguém a se tratar, a fazer um tratamento, nem a assumir que seja um doente. Tem que vir de dentro da pessoa, a pessoa saber realmente que ela está perdendo o controle da vida dela, e sentir necessidade de pedir ajuda, e fazer um tratamento, e lutar para que volte a ter uma vida normal, coisa que não é fácil. Depois que você se envolve com droga profundamente, o retorno é muito difícil, muito desgastante, muito pesado, mas é a única saída que tem. E se lembrar, vamos para a felicidade, um tempo que é de novo, eu quero o gol, eu quero o gol, eu quero o gol.